Olá pessoas, tudo bom? Bem-vindos ao canal Andréa Simões. Vou testar um produto, que é a Rena Surya Brasil em creme. Vamos falar um pouquinho sobre a Rena Surya. É uma tintura semi-permanente, à base de extratos vegetais da flora brasileira e também lá da Índia. Esse produto serve para colorir, tonalizar seus cabelos, sem adição de produtos químicos pesados, tipo amônia, parabéns. São produtos que vão danificar o nosso cabelo. Olha o mineral. Enfim, o kit custa R$34,00. É em textura creme, tá? E na cor loura acinzentada. Existe a versão creme e existe a versão tradicional em pó. A fórmula desse produto aqui é diferente da versão tradicional em pó. O kit vem com uma bisnaga de 70ml que contém a coloração. A coloração ocorre em três passos, né? Aqui está o passo 1, que é o shampoo para você lavar os cabelos e abrir as cutículas para receber a Rena. O passo 2 é a Rena em si, tá? E o passo 3 é a fixação da cor. Eu já estava querendo há muito tempo experimentar a Rena no meu cabelo. Ela estava indo entre a versão tradicional em pó e essa versão aqui em creme. Aí, eu vi alguns tutoriais na internet e fiquei com vontade de testar. E falei, eu vou testar para testar a versão em creme primeiro. O produto eu comprei no Mercado Livre. Custou R$34,00 e chegou bem rapidinho. O vendedor mandou algumas amostras de shampoo e condicionador da linha Surya. Surya e Monoteiro de Buriti. Esse vendedor do Mercado Livre, ele possui uma loja chamada Vita Verde, que é de produtos naturais para beleza, sabe? Produtos orgânicos e tal. Eu fiquei bem interessada, vou querer conhecer outros produtos da marca. Então, esse aqui é apenas uma introdução do vídeo. Eu vou gravar um pouco da aplicação do produto e depois eu volto para mostrar o resultado final. Tá ok, pessoal? Até daqui a pouquinho. Bem, aqui estão os produtos. Eu vou testar agora. Eu vou lavar o cabelo. Esse daqui. Depois eu vou utilizar a coloração. A mensura. Depois eu coloco... Depois é o fixador de cor. E vamos ver se vai ficar alguma coisa loura acinzentada. Até daqui a pouco. Ela pegou bastante nas partes que tem mechas, sabe? Mechas mais claras. Ela pegou bem. Na raiz eu não vi muita diferença. Parece que deu uma leve esfumada. A cor mesmo... Deixa eu ver aqui. Ficou mais onde tem mechas. Principalmente aqui. Essa parte do cabelo. Então, é isso, pessoal. Vim aqui para mostrar como é que ficou o resultado da rena. Eu apliquei ontem à tarde. Eu perdi o arquivo. Durante a aplicação do produto. Mas ficou assim. Eu percebi que a rena pegou mais onde tem mechas claras, sabe? No meu cabelo. Principalmente do lado de cá. Assim, ó. Na franjinha. Aqui. Na raiz... Eu não vi muita diferença, tá? Onde está a raiz natural. Parece que deu uma leve esfumada. Mas não pegou... Tanto, né? Não pegou quase nada. Eu passei o tom loura acinzentada. Do meu... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí